E aí turma, neste programa a gente vai estar analisando mais um kit custo-benefício. Desta vez, turma, a gente vai estar olhando o AMD Ryzen 5 5600G e a placa-mãe. Em combinação com esse processador, a gente vai estar olhando a placa-mãe ASU Prime B450M. Então a gente vai estar olhando esse kit que é bastante interessante, o Ryzen 5, por possuir uma placa de vídeo integrada. Ele dispensa que você gaste mais dinheiro comprando uma placa de vídeo. Eu estou gravando esse vídeo na metade de 2021, então as placas de vídeo estão muito caras aqui nessa época. Então é uma combinação bastante interessante. Então a gente vai ver quais os preços, os melhores preços para esse kit de PC Gamer custo-benefício, juntamente com jogos que você consegue rodar utilizando este processador. Então a gente tem a combinação dessa placa-mãe com o computador. Lembrando que a gente tem um Ryzen 5 5600G. Quando a gente tem um G, significa que a gente não precisa de uma placa de vídeo para estar utilizando esse processador. Então bora lá para esse vídeo que está bastante interessante. Você vai conferir aí comigo o custo-benefício, todas as características dessa combinação desse kit PC Gamer. Então bora para o vídeo que está bastante interessante. Então vamos lá, galera. Beleza, turma. Eu estou aqui no site da Kabum, né, turma? E eu encontrei esse kit aqui, sendo vendido aqui no site da Kabum. A gente tem o AMD Ryzen 5 5600G, com 3.9 GHz, com vídeo integrado. E nesse kit a gente também tem a placa-mãe Asus Prime B450M, né, da AMD também, socket AM4 aqui. Beleza, turma? Aqui ele está sendo comercializado a 2.199. O preço, pessoal, esse kit está num preço bom. Vocês vão ver aí por que está num preço bom aqui na Kabum, né? A gente vai comparar vários preços aí. Então, pessoal, bora estar vendo um pouquinho do processador AMD, depois a gente olha um pouquinho a placa-mãe. Beleza. O processador AMD Ryzen 5 5600G, né, ele foi lançado aí recentemente. Ele não é o mais parrudo, né, a gente tem aí o Ryzen 7, mas ele garante aí um bom desempenho aí para você estar rodando jogos aí de última geração, né. Aqui ele também é vendido separadamente, mas sai mais em conta que... Eu já fiz toda a pesquisa aqui, tá, turma? Sai mais em conta estar comprando esse kit aqui na Kabum, está saindo mais barato, do que comprar separadamente a placa-mãe e o processador, né, pesquisando aí por várias lojas. Beleza, turma. Então, aqui, ó, a gente tem algumas especificações do Ryzen, né, ele tem seis núcleos, né. Aqui mostra alguns desempenhos deles, né, de FPS. Então, pode ver que ele roda bem com o Fortnite, né, Country Strike, né. A gente tem aí testes também com Warzone também, jogos mais pesados, né. O Força Horizon 4 também. O Fortnite está aqui. Então, é isso, turma. A gente tem um desempenho muito bom dele, né, é um processador bom, né. Eu não considero que seja um processador ruim. Ao mesmo tempo, também não é um processador de entrada, né, ele é tanto é que ele é um pouquinho mais caro do que um processador de entrada. Mas esse aí é o processador Ryzen 5 5600G. Sem falar que ele vem com a placa de vídeo integrada, né. Então, isso dispensa você estar aí gastando mais dinheiro com placa de vídeo. Depois, se você quiser atualizar o seu... fazer um upgrade, basta você comprar a placa de vídeo. Mas, você comprando assim ele, inicialmente, você não precisa estar adquirindo uma placa de vídeo que barateia ainda mais a montagem do nosso PC Gamer. E a placa Asus, pessoal, a placa bastante conhecida aí, né. É a 4450M, né. A gente tem aí uma placa muito boa também. Aí tem aí USB de alta velocidade, né, ela oferece USB de alta velocidade. Suporta DDR4, né. A gente tem aí o socket também AM4 também, que é a compatibilidade dela. Também não tem muito o que eu falar aqui dessa placa, né. Ela é bastante utilizada aí. Depois eu vou deixar aqui pra vocês verem direitinho, né. O que interessa a gente ver aqui é o desempenho e os preços também desses componentes. Então, galera, então tá. O Ryzen 5 5600, né, ele vendido separadamente, o menor preço que a gente encontra aqui, ó, é na Terabyte Shopping por 1749, né. Eu vou colocar aqui na minha calculadora, ó, 1749. Opa, deixa eu apagar aqui. 1749, é o menor preço aqui que a gente encontra desse processador. Ele é vendido aqui na Kabum também. Na Terabyte Shopping, esse é o menor preço que a gente encontra. E pra placa-mãe, ó, o menor preço que eu encontrei aqui foi na Amazon, né. A gente tem aqui os vários preços. Na Kabum tá 569, um pouco mais caro, né, vendido separadamente. Mas aqui na Amazon a gente encontra por 539, já até abri aqui. Lembrando, galera, que todos esses links aí eu vou deixar aí na descrição, caso você tenha interesse em adquirir essa combinação de PC Game, né. Então aqui eu vou somar aqui, ó, 539. Então esse kit, né, lembrando que a gente tá levando em consideração... Opa, calculei errado aqui. Vou somar aqui o Ryzen de novo, né. Beleza, pessoal. Pegando o processador mais barato, né, o Ryzen 5 5600G e a placa-mãe também da AMD aí. Mais barato, a 539, né, dá 2288. Então o kit aqui, ó, da Pichal, ó, desculpa, da Kabum sai mais barato. Então esse kit aqui tá comparando aí os preços, tá compensando comprar. Se você tem interesse aqui, é um preço assim até que encontra. Considerando que você não precisa de placa de vídeo, né. Então, embora seja 2 mil reais, seja um valor extremamente alto. Mas só por ele dispensar uma placa de vídeo e conseguir rodar jogos de última geração, como o Warzone, né, o GTA V, por exemplo, né, que a gente vai ver aí testes sendo feitos. Então já compensa só por esse motivo. Beleza, turma. Então a gente tem aqui os preços, né. E agora a gente vai ver o desempenho em jogos, né. Pra isso eu vou tá... Beleza, turma. Eu tô aqui no YouTube, né. Eu pesquisei aqui o vídeo do Ryzen, né. Aqui no canal TecnoArte, né. Onde ele testa aqui vários... Vocês já devem conhecer esse rapaz aí, né. Beleza. Aqui ele testou o Ryzen 5600G, né. E deu pra ver que vários jogos, né, como Warzone, GTA V, o processador saiu muito bem, com um desempenho excelente, equivalente até o Ryzen 7, né. Então eu vou recomendar vocês assistirem esse vídeo aqui dele. Eu só não vou rodar aqui por questões de direitos autorais, né. Até pra dar uma força aí pro canal TecnoArte também. Venham aqui ver esse vídeo. Onde vocês vão ver o desempenho do Ryzen 5600G, apenas utilizando a própria placa de vídeo dele que vem integrado. Então é sensacional, galera. Então, turma, se vocês quiserem conhecer mais um pouquinho desse super processador aí, que eu acho que é um monstro, né, o Ryzen 5 5600G, confiram, além do canal aqui do TecnoArte, ó, o canal do Luke Gamer Hardware também, que ele também faz uma análise bastante interessante. São dois canais que eu gosto, né. Então, se vocês quiserem aí conhecer, eles vão explicar muito melhor pra vocês do que eu sobre esse processador. Mas aí, é um processador que eu indico aí, vocês estarem com certeza se eles tiverem aí, pelo menos dois mil reais, né, que é um pouco caro, né, mas o investimento vale muito a pena. É, pra esse vídeo era isso, né. Se você tiver qualquer dúvida aí de montagem do PC, ou quais componentes você tem que usar aí nesse kit também, deixa aí nos comentários o que a gente responde pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você quer saber mais, é... quer ver mais pesquisas de PC, games, essas coisas, se inscrevam no canal, ativem... não se esqueçam de ativar o sininho de notificações, né, eu tô sempre trazendo vídeo aí todas as semanas. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tenham um bom dia e até a próxima. Muito obrigado, valeu, até mais, fui! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto